A gente indica que vocês organizem o horário de estudo em blocos de duas horas. Então, a cada duas horas, faça um intervalinho de 15 minutos. 15 minutinhos que você vai levantar para ir ao banheiro, fazer um lanche, tá? Até o lanche vocês vão... Para mexer hoje, mexer no celular, que eu sei que é essencial. Bem lembrado pelo Vinícius. Então, assim, a cada duas horas vocês vão colocar 15 minutinhos, tá? Aqui no meu horário, inclusive, eu mostrei, eu não fiz esses 15 minutinhos das duas horas. Tem gente que consegue e prefere ficar quietinho ali no canto, umas quatro horas estudando. Mais do que quatro horas não é fisiologicamente bom para ninguém. Atrapalha a circulação, o retorno venoso das pernas. Essa posição aqui que a gente está sentado com as pernas dobradinhas aqui, sem lembrar que o sangue precisa subir da perna para retornar para o coração. Então, assim, esse movimento do sangue aqui durante quatro horas já começa a ser prejudicado. Então, a gente vai precisar levantar aí depois de umas quatro horas. Oi, pode falar. Na verdade, tem alunos que colocam o horário de estudo com as disciplinas seguidas, mas ele sabe que ele vai fazer um intervalozinho ali, entendeu? Então, assim, às vezes fica trabalhoso e cansativo colocar uma hora e 45 ou duas horas e colocar sempre os intervalos de 15 minutos. O horário, às vezes, fica colorido até demais. Mas, então, você pode colocar as disciplinas encabaladas, colocar duas horas de uma disciplina, duas horas de outra disciplina, mas saber que naquele intervalo ali você vai fazer um descanso à parada. Essa parada é essencial, gente. Ela é essencial para que você consiga recobrar. É muito comum a gente fazer a analogia do estudo para a academia. É normal, porque funciona de forma muito parecida mesmo. Então, você não faz os exercícios todos na sequência. O que você faz? Você faz uma série, descansa, faz uma série, descansa, faz uma série, descansa. O estudo é da mesma forma, entendeu? A nossa série, como a Lu está dizendo, é de duas horas. Então, você vai fazer uma série de duas horas e vai dar uma descansada. E o nosso descanso é de 15 minutos. Menos que cinco minutos não descansa, você não vai conseguir desconectar. E mais de 15 minutos pode ser que você esteja perdendo tempo, ou seja, que você está desperdiçando o seu tempo. Então, 15 minutos é o ideal. Exatamente, gente. E o Norberto está falando que domingo é tarde sagrado para mim, no sentido que eu tenho que descansar. Lá no horário de estudos, vocês vão ver, tem uma opção lá. Descansou. É para usar, gente. Está lá, é para usar. Que bom que você já tem essa consciência. E ter essa consciência, gente, ajuda assim. Olha, eu sei que eu tenho... É tipo segunda-feira. Quando você acorda, você sabe o horário todo que você tem que cumprir durante a semana. Mas você sabe. Não, beleza. Eu descansei ontem. Estou bem aqui. Estou animada. Estou animada. E domingo, o próximo domingo virá. E deixa eu contar uma coisa para você, Vinícius. Agora você vai ver como é que eu sei física. O tempo entre um domingo e o outro é o mesmo. Não é, Vinícius? Olha que legal. A sensação de que ele está longe, está na sua cabecinha. Porque o tempo entre um domingo e o outro é o mesmo. Então, se você estabelece, como o Norbert estabeleceu, domingo à tarde é meu dia de descanso. O tempo entre esse período de descanso dele e o próximo não vai mudar. Então, assim, é certo que ele vai acontecendo. Vocês não precisam ficar preocupados. Colocar o horário de dormir, comer e lanchar, agora é a hora de vocês começarem a preencher esses horários com as disciplinas. A primeira dica a gente já deu. Vocês vão organizar em blocos de duas em duas horas, preferencialmente, gente. Esse é o tempo ideal. Que a gente sabe que o cérebro de vocês vai estar ali concentrado no mesmo assunto. E vai conseguir produzir. Sendo que vocês vão, durante uma hora, assistir as aulas daquele tópico e, na próxima hora, fazer os exercícios. Se o tempo da aula passar de uma hora, ela deve terminar no mesmo dia? Não. Chegou na uma hora de assistir a aula, é o limite. Vai para os exercícios. Lembrando que, na plataforma, cada videozinho, logo depois dele, já tem um exercício de fixação. É para vocês fazerem naquela hora ali. Assiste o tópicozinho e faz o exercício. Assiste outro pedacinho do tópico e faz o exercício. Deu uma hora? Pode marcar mesmo, gente. No relógio, colocar o temporizador. Coloca o celular do outro lado. Vocês ficam pegando nele toda hora. Mas marca ali uma hora. Viu aquela uma hora? Vai para a lista de exercício. Chegou um exercício da lista, que você ainda não assistiu o trecho da aula, que fala sobre ele. Lembrando que lista não é certe, não é lista de fixação, hein, gente? A gente está estudando para o vestibular. O vestibular não é exercício de fixação. Então, chegou um exercício ali que você sabe assim, não, eu não cheguei nessa parte da aula ainda. Pula ele. Por quê? Você vai fazer aquele exercício quando você terminar de assistir a aula. Tá? Então, bloco. Uma hora, conteúdo. Está vendo o conteúdo. Outra hora, está resolvendo os exercícios. E enquanto está resolvendo os exercícios, está postando dúvida na monitoria também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.